A IPO da Avivo deve movimentar 2 bilhões de reais na Bolsa de Valores. Eu já falei pra vocês diversas vezes aqui no canal, 2021 é o ano dos IPO, o ano das estreias na Bolsa de Valores. E muitas dessas estreias podem ser uma boa oportunidade aí pra você ganhar dinheiro. CSN Mineração estreou na Bolsa e tá bombando aí uma excelente empresa. E diversas outras empresas que já estrearam, que tem perspectiva de realizar IPO ao longo do ano 2021. Inclusive com foco nesse IPO que eu criei pra vocês a playlist de olho no IPO. Então se alguma empresa já estreou ou você quer saber quais vão estrear, eu criei a playlist de olho no IPO. Tem diversas empresas lá e você vai saber um pouquinho sobre esses IPOs. Hoje eu trago pra você, vou falar pra vocês sobre a Avivo, que deve estrear aí na próxima semana, no começo da próxima semana. E tem uma estimativa aí de levantar quase 2 bilhões de reais. Eu vou trazer alguns detalhes pra vocês, é um pouco falar um pouquinho sobre a empresa e também como é que vai ser esse IPO. Qual o valor das ações e quando estreia as datas, período de reserva, tudo bem detalhado pra vocês. Antes, só quero pedir, já deixa um like aqui nesse vídeo, deixa um like porque pra você é muito simples e pra nós faz uma diferença do nada. Porque o YouTube vai propagar esse vídeo. Me diga aí se você já conhecia a Avivo e se você pretende entrar nesse IPO. Deixe sua impressão sobre a Avivo aqui nos comentários. E se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. O link do nosso grupo no Telegram também tá aqui embaixo. Agora, vamos ao nosso vídeo. Bom, estreia no comecinho da próxima semana a distribuidora de produtos médicos vive. Estreia na Bolsa de Valores aí com a estimativa de levantar quase 2 bilhões de reais. Essa é uma operação coordenada por gigantes no mercado financeiro. Tem JP Morgan, tem Banco of America, Banco Safra, BTG Pactual, Baradesco BBI e tal. O IBA só Banco Grande aí coordenando esse IPO. A estimativa, como eu falei pra vocês, é levantar 2 bilhões de reais e esses valores vão ser utilizados aí. Tanto alguns acionistas irão vender algumas ações, como esses valores vão ser utilizados pra novas aquisições e pra expansão. Então, esse é um ponto muito importante desse IPO. A Avivo foi fundada em 1996 pela família Mafra e hoje ela é correnada pela família Mafra e também pela família Bueno. A família Bueno é a criadora aí que gerencia o gigante, né? O grupo Amil. E agora vamos aos detalhes desse IPO. Primeiro, qual é o ticker? Qual é o código que a empresa vai estrear na Bolsa de Valores? O código é VVEO3. VVEO3 você vai comprar a Avivo a partir do dia 12 de abril de 2021. Raniel, qual vai ser a faixa de preço? Quanto é que vai ter essas ações? Qual é o valor que vai custar? Ainda não foi definido, mas vai estar entre R$19,92 e R$25,81. Então, se você colocar aí no centro da faixa de preço, aproximadamente R$22,23, vai conseguir captar no mínimo R$2 bilhões. Então, vai ser um super IPO aí da Avivo. O período de reserva pra essas ações começou no dia 25 de março de 2021 e termina amanhã, dia 7 de abril de 2021. Então, se você quer fazer sua reserva das ações da Avivo, aí você vai conseguir, em contato com a sua corretora, reservar até amanhã, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Então, vamos lá. Reserva até amanhã, dia 7. Dia 8, já vai sair o preço que as ações irão estrear. Então, na quinta-feira, você já sabe aí qual é o valor, quanto vai custar cada ação. E na segunda-feira, dia 12 de abril, as ações estreiam aí na Bolsa de Valores. Meus amigos, são essas informações que eu queria trazer pra vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma sugestão, dica, crítica, pode arrochar aqui embaixo nos comentários, tá certo? Um forte abraço. Muito obrigado por acompanhar o canal. Tenha uma boa semana.